Artes e Flores Carteiro Legal! Legal! Grande prêmio para a melhor pintura de uma flor do deserto! Dê-me isso! E eu sou o melhor artista da região! No duro! Grande prêmio flor do deserto! Estou no meu elemento! Ei você, dê-me isso! Manos ou... Aqui está a flor do deserto! Música... Música... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL